Tendo uma questão dentro do circo, que geralmente o palhaço bom é o palhaço velho. Palhaço bom é palhaço velho? É mesmo? Eu estou com 42 anos, 25 já que gera o seu ofício no circo. E estou começando a encontrar alguns destelhos da palhaçaria, isso realmente demora. É algo que vem com o tempo, geralmente o palhaço bom é o palhaço velho. E também pela questão da demanda física que tem o trabalho no circo. Já que eles trabalham virtuosos, em grandes acrobacias, sem destreza, e tudo são questões que forçam muito a questão corporal. Então com o tempo, o palhaço geralmente foi aquele que já foi trapecista, foi malabarista, já fez várias apresentações e hoje... Obrigado, colega. E hoje cumpre a função do palhaço. Até porque se vai fazer uma paródia, por exemplo, a paródia do palhaço no monociclo, para você fazer brincadeiras ou cascatas de monociclo, você tem que dominar muito bem o aparelho. Então tem que passar primeiro pela técnica, depois dominar a técnica e depois poder sombar da técnica. Então o palhaço, pelo menos o palhaço circense. Porque obviamente tem várias linguagens, tanto que falando, o palhaço que vem mais da música, o palhaço mais do teatro, até o próprio palhaço no hospital. Obrigado. Obrigado.